O pai da psicologia analítica, Carl Jung, disse uma vez que a criação de algo novo não vem do intelecto, mas do instinto de brincar. A mente criativa brinca com os objetos que ama. Na fina flor da idade, 87 anos, olha aí, Maurício de Souza continua brincando e se reinventando, só que agora ele vai ter que entregar alguns detalhes dessa história aí que a gente já começou com ela para nos esclarecer, Maurício, o papel de Maurício de Souza hoje, na Maurício de Souza Produções, esse conglomerado, como é ver outras pessoas desenhando seus personagens? Rola um ciúminho? Lógico! Já rolou coisa séria. Quando eu precisei, eu senti que se eu não tivesse uma equipe, eu não conseguiria enfrentar as histórias estrangeiras, o material concorrente. Daí, então, eu fui escolhendo algumas pessoas, orientando, ensinando. Às vezes, em alguns casos, eu precisava segurar a mão do pessoal. Olha, o traço é assim, não é assim, é assim. Mas daí, eles estavam desenhando, fazendo arte final e criando. Quando começaram a criar, realmente eu senti no coração. O coração bateu mais forte. Olha só, eu fiquei tão, vamos dizer, sensível, que eu resolvi criar um personagem que só eu escrevesse e desenhasse. Criei o Horácio, o dinossauro. Esse daí ninguém podia botar a mão. Esse só eu, durante cinquenta e tantos anos, desenhei e escrevi e desenhei. E agora, recentemente, joguei, pus tudo isso numa coleção de quatro livros que eu leio e eu me lembro das coisas que inspiraram aquela história, aquele momento, aquele jeitão do Horácio fazer isso, aquilo e tudo mais. Tanto que o Horácio é o meu alter ego. E agora, nesse momento, nós estamos pensando, nós não, eu e mais algumas pessoas, estamos pensando em transformar a série do Horácio numa série de desenhos animados. Sim. Você não para de pensar, né, Maurício? Não me deixam. Não me deixam. Então, vamos falar dela, Mônica, o personagem, faz sessenta anos e temos a verdadeira Mônica, sua filha. Ela é a chefona mesmo? Ela manda em tudo ou não? Você vai me falar... Ela está te ouvindo aí. Ela manda em você ou não? Olha, eu acho que os filhos mandam na gente. E você gosta.